12,75% ao ano é a nova taxa Selic, a nova taxa básica de juros, mas o Copom anunciou e eu já tinha deixado isso pronto, já gravado, porque eu sabia que seria essa. Vamos falar sobre essa nova taxa? Solta a vinheta, estagiário. Bora! Hora do show, pô! É 37 anos, caralho! Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para o nosso vídeo de toda quinta-feira, que quando tem reunião do Copom a gente traz para quarta-feira, porque eu paro de tarde aqui e anuncio antes mesmo do Copom qual será a nova taxa de juros. Mas antes de falar dos motivos que levaram o Comitê de Política Monetária a aumentar novamente a taxa básica de juros, eu preciso que você se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e também ative as notificações, porque assim você é avisado sempre que tem novos vídeos por aqui. Pois bem, vamos entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, nesse momento. Olha só, o Comitê de Política Monetária, o Copom, fez hoje, ou finalizou hoje, a sua terceira reunião do ano. Nessa terceira reunião do ano, ele realizou então a 11ª alta consecutiva da taxa básica de juros. Porra! Tudo isso? Vamos lembrar que, olha aí, questão de prova, o Copom se reúne oito vezes ao ano para definir a taxa Selic meta. E nessa terceira reunião, portanto tem mais cinco reuniões ainda, mas nessa terceira reunião teve uma nova taxa básica de juros, uma nova alta. Esse ciclo de alta taxa básica de juros começou em março de 2021, quando nós tínhamos, acredite, 2% ao ano de taxa básica de juros. Olha onde é que a gente veio parar, nós já estamos chegando muito perto de 13% ao ano. Falando em 13% ao ano, aliás, na pesquisa Fox, que são as projeções do que o mercado acredita para o final do ano, a gente já tem uma taxa Selic de 13,25. Ou seja, em uma das cinco próximas reuniões, ou em algumas dessas reuniões, pelo menos um aumento ainda a gente vai ter até o final de 2022. Não! Deus, por favor, não! Fechando em 13,25, 13,5 talvez. Mas, Lucas, por que isso está acontecendo? Bom, vamos entender, então, o que é o cenário macroeconômico mundial no mundo, e também, naturalmente, no mundo, e também aqui no Brasil. Olha só, vamos entender, né? Como você bem sabe, o Conselho Monetário Nacional, que é o cara, é o chefão do Sistema Financeiro Nacional, ele coloca uma meta de taxa de inflação. Meta de taxa de inflação, portanto. O que é que tem que seguir essa taxa de inflação? É o Comitê de Política Monetária, é o COPOL, que é o Banco Central. O COPOL é formado pelos diretores do Banco Central. Então, olha só, qual que é a meta de inflação atual do nosso país? 13,5%, podendo chegar em até 5%. Olha só, 13,5%, mas eu até aceito que você é aí um pouquinho, podendo chegar em 5%. Fala o Conselho Monetário Nacional falando para o Banco Central. E aí, se você for olhar os últimos 12 meses de inflação, a gente tem uma inflação de 11,3%. A inflação oficial do país, questão de prova aqui, é o IPCA. Então, olha só, eu tenho uma meta que eu posso, que eu tenho, meu chefe até me dá uma barbadinha ali, uma tranquilidade, olha só, você pode chegar em 5%. Mas eu estou em 11,3% de inflação. E inflação é muito ruim, porque é perda do poder de compra do dinheiro. O dinheiro compra cada vez menos coisas. O preço das coisas subiu, em média, nos últimos 12 meses, 11,3%, portanto. Ou seja, é o nosso dinheiro comprando menos coisa. Então, o Comitê de Política Monetária tem como meta, né, conseguir organizar e levar essa inflação para mais perto possível dos 5%. Como é que ele tem feito isso? Subindo taxa de juros. É por isso que desde março de 21, você tem uma alta dessa taxa de juros, dessa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Porque assim, eu subindo a taxa Selic, que é a referência, né, a taxa básica de juros, ó, a taxa básica de juros. É a base para formar todas as outras taxas. Se eu subo a taxa básica, a base de juros, todos os outros juros tendem a subir também. E tudo que eu vou pegar emprestado no banco, por exemplo, está mais caro para todas as linhas de crédito. Portanto, tem uma tendência de comprar menos coisas. Então, o governo tenta segurar a inflação por esse lado. Ou o Banco Central, melhor dizendo, tenta segurar a inflação por esse lado. Além disso também, ao subir a taxa básica de juros, né, a taxa Selic, ela é o que o governo federal paga pelos seus títulos. Quando o governo federal emite dívida, títulos de dívida, né, LFT, LTM, questão de prova aqui, o governo se financiando, ele paga esses juros, que é a taxa básica de juros da taxa Selic. Então, quando eu tenho uma taxa de juros que era de 2%, sobe muito, perto de 13% já, mais investidores vêm para cá trazer o seu dinheirinho para investir no Brasil. Então, eu consigo ter mais grana para me financiar, porque eu estou pagando juros bastante mais alto. Esse é o cenário que a gente está vendo nesse momento. Mas por que isso tudo está acontecendo? Por que os preços estão subindo tanto? Bom, se você for observar, a gente ainda está mais ou menos, né, na fase final de pandemia, ou seja, você tem muita matéria-prima faltante no mundo. Se você for observar também, aliás, tá, Gero, coloca esse mapa aí, tem um mapa que mostra exatamente quantos navios estão parados nesse momento em volta da China. Por quê? A China está em lockdown, né, por aumento dos casos de coronavírus, de covid ainda, né? E aí, o que acontece? Está tudo fechado lá. Então, tem uma porrada de navios no entorno da China que não conseguem nem sair nem entrar. Então, na prática, China é um grande exportador de matéria-prima, ou de itens, né, para o mundo inteiro. Porra, está faltando item no mundo inteiro. Está faltando matéria-prima no mundo inteiro. Então, na prática, é lógico que os preços sobem. É uma pressão de preços. Então, os bancos centrais, o Banco Central do Brasil, tenta dar uma segurada nesse sentido. Então, galera, essa é a ideia do cenário que a gente está vivendo. E é por esse motivo que a gente vai ter ainda mais alta, né, até o final do ano, certamente pode cravar isso. A ideia de trazer sempre esse bate-papo aqui é, um, adivinhar a taxa de juros, e também trazer para você um pouquinho de embasamento para você conseguir falar com os seus clientes, portanto. Então, para fechar agora, só para você ficar tranquilo, a gente adivinhou de novo, 12,75% é a nova taxa básica de juros do nosso país. Te espero quinta-feira que vem. Beijo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí